É bom voltar aqui, é bom voltar aqui. Apenas este hotel em boa viagem, zona sul do Recife, vai receber quatro seleções que vão jogar na Arena Pernambuco durante a Copa do Mundo. Mexicanos, alemães, japoneses e até os jogadores da Costa Rica, da América Central. Para receber delegações dos quatro cantos do mundo, o hotel investiu pesado na infraestrutura. Eles construíram um prédio inteiro com 130 quartos só para hospedar os craques. Jogadores como o meia japonês Keizuki Honda, recém-contratado do Milan. O pequeno matador Xixarito Hernandes, do México. E Bastian Schensteiger, que em 2014 terá a última chance de conquistar um título importante pela seleção alemã. E Brian Ruiz, de 28 anos, principal jogador da Costa Rica e o mais novo reforço do PSV. Todos vão dormir em quartos como esse. São acomodações novas, que atendem às exigências da FIFA. Nada de muito luxo. A prioridade aqui é o conforto e o espaço. Até agora, nada de pedidos extravagantes. Mesmo assim, as camareiras capricham na arrumação. Acho que a exigência é realmente ir pensando muito mais na comodidade, segurança e privacidade das delegações. O hotel também reforçou o número de funcionários e vai investir em segurança. O principal objetivo é manter a tranquilidade e o descanso das seleções. Na Copa das Confederações, o Japão e o Uruguai ficaram hospedados neste mesmo hotel em boa viagem. O assédio não foi muito grande e os jogadores japoneses se sentiram tão à vontade que caminhavam até pelo bairro. A gente sabe que vai ter muita gente olhando, querendo informação, querendo fotografar. Mas a ideia, lógico, é manter essa privacidade ao máximo. Se no quesito segurança e conforto o cuidado é grande, é na hora da alimentação que esse cuidado precisa ser redobrado. Porque é aqui no restaurante onde os jogadores vão recarregar as energias para entrar em campo. Um dos problemas é adequar o cardápio com tantos paladares diferentes. A seleção do Japão, por exemplo, vai trazer um chefe de cozinha para atender os pedidos dos jogadores. Eles enviam o chefe dele antecipadamente, normalmente três, quatro dias antes da delegação chegar ao hotel, no sentido de trazer alguns insumos deles, em especial algumas raízes fortes que eles têm no próprio Japão, e aí dar algumas dicas especiais ao nosso pessoal de cozinha. Se o menu já dá dor de cabeça, imagine anotar o pedido em japonês. O Gasson José passou por essa prova, mas com um jeitinho brasileiro, conseguiu ser aprovado no teste na Copa das Confederações. Ele fazia mais gestos, se eles quisessem uma pimenta, ele fazia uns gestos assim, mais ou menos isso, né? Você já sabia o que? É, já sabia o que era. A gente ia para ela no buffet, pegava palito, guardanapo, essas coisas, e fazia gestos, só mais para o gesto que a gente ia e pegava. Alemães, costarriquenhos, mexicanos ou japoneses, não importa, esse time aqui está preparado.